hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês de custo-benefício vamos lá essa daqui é uma isca T10 na cor osso isca da Rebel original e essa daqui ó é uma isca da KV e ela é uma réplica da T10 que é uma isca que é o nome de João Pepino então vou botar as duas isca na água e fazer mostrar o trabalho delas para vocês beleza vamos lá vamos lá ó vamos tacar até vamos tacar a T10 original bora lá e olha o trabalho ó e vamos lá para João Pepino bora lá vamos ver se vale a pena se nada bem é fácil de arremessar ó e